Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma pele perfeita na maquiagem, tá? Mas sem assim milhares de produtos, eu vou ensinar os seis passos básicos pra ter uma pele perfeita e natural, assim, não adianta ter aquela pele perfeita, mas toda rebocada, né? Eu acho que assim fica um aspecto bem natural, você pode usar em diversas ocasiões, desde trabalho, se você precisa trabalhar muito maquiada, né? Ou até festas, formaturas, enfim, eu espero que vocês gostem e possam aproveitar muito. Vamos lá conferir? Então vamos lá dar um jeito nessa cara? O primeiro passo na maquiagem é o primer, hoje eu vou usar o blur da Natura Una, que ele tem o mesmo efeito de deixar a pele mais lisinha, corrigir um pouquinho as linhas de expressão e deixar a pele bem lisa pra receber a base depois, tá? Então eu passo em todo o rosto, uma pequena camada. E vamos para o passo dois, que é a base. Eu escolhi uma base de alta cobertura, a Time Wise da Mary Kay, eu gosto dessa base porque ela deixa bem sequinha. Então eu começo passando, aplicando com esse pincelzinho de topo reto, tá? Ele é bem, com bastante cerdas. Começo na bochecha, passo na boca, na testa e não pode esquecer do pescoço, ok? Essa base, no começo ela fica um pouco laranja, mas depois ela se adapta bem à minha pele, ó. Já deu um resultado bem bom. Agora vamos para o terceiro passo, que é o corretivo. Eu gosto muito desse corretivo da Mary Kay também, mas você pode usar os produtos que você tem aí na sua casa, tá? Então eu começo passando o corretivo nas olheiras e eu vou descendo como se fosse um triângulo. Eu crio um triângulo imaginário abaixo dos olhos e eu passo em toda essa região e onde mais você tiver manchinhas, imperfeições, espinhas. E eu selo tudo com batidinhas, tá? Para ficar bem seguro e bem firme. Depois, o passo número 4 é o pó compacto. Eu passo um pó em todo o rosto para selar tudo isso, mas eu passo uma camada bem fina. Eu estou usando esse pó que é um pouco mais claro, o número 1 da Vult. E eu passo uma camada fina para selar a base, selar o corretivo. E eu também passo uma camada fina para não ficar aquele aspecto de rebocada, sabe? Que está com muita maquiagem. Então vamos para o passo número 5, que é o bronzer. Pode ser também um pó mais escuro, tá? E de preferência sem brilho. Então eu faço o contorno com esse pó mais escuro. Eu primeiro passo abaixo desse ossinho da maçã do rosto, tá? Para ele dar mais forma no rosto, porque só com base, corretivo, o pó fica tudo muito branco, né? Então dá um pouco de sombra. Com o restinho eu passo um pouquinho na testa. E eu também passo ali entre o queixo e o pescoço para disfarçar a papa. Aí eu pego um pincelzinho de sombra e passo um pouquinho nas laterais do nariz para diminuir um pouco, dar esse efeito. É um truque super legal que dá bastante diferença, principalmente nas fotos. Aí depois eu dou uma esfumadinha com um pincelzinho de pó. E vamos para o último passo, que é o blush. Eu amo blush, você pode escolher a cor da sua preferência. Eu gosto desses tons mais rosa queimado, pêssego ou até mesmo um bronzer. E daí eu passo nas maçãs. Pode fazer um biquinho ou sorrir, tá? Então você passa logo acima de onde fez o contorno. E a pele está pronta. Esse é o meu estilo favorito de preparar a pele. Eu acho que funciona muito bem comigo. Espero que funcione com vocês também. Bom, então depois é só finalizar a maquiagem como você quiser. Eu finalizei com um delineado gatinho, máscara de cílios e batom. Eu usei esse batom da Eudora na cor roxo poderoso. É maravilhoso. Esse foi o resultado final da make, gente. Eu amei. E é assim o meu estilo favorito. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E aí, gente? Gostaram? Bom, pra sair à noite só faltou o iluminador, né? Eu não passei nesse vídeo porque o iluminador realmente é mais pra sair, pra festas, enfim. E eu quis fazer uma maquiagem, assim, que vocês pudessem usar em muitas ocasiões. Uma pele perfeita, uma pele bonita pra muitas ocasiões, sem aquele aspecto de pesado, né? O iluminador, se você quiser passar, você pode passar aqui assim no nariz. E aqui abaixo dos olhos, acima da massa do rosto, tá vendo? Fazendo esse Czinho. Você pode passar um pouquinho aqui, ó, pra dar a impressão de lábios maiores, enfim. Eu amo iluminador, mas como eu falei pra vocês, essa é uma pele, assim, coringa. Uma pele perfeita coringa pra diversas ocasiões. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar muito no gostei, de compartilhar o vídeo, de se inscrever aqui no meu canal. E de me acompanhar nas redes sociais também, pra gente ficar mais pertinho. E se vocês quiserem mais algum vídeo específico de maquiagem, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer Havia conhecido, através de um conhecido Ela é prima de um amigo que eu trompei num rolê Desculpa, essa dor é assim, sério Got a reputation for yourself, ah Everybody